Oi! Hoje eu vim trazer pra vocês spoiler do PDA do Vitrine 8. Gente, ele vai ser da linha Murano. Eu me chamo Zuma e faço parte aqui da equipe do Mundo Taboer, o Airshop. Bom, gente, sem enrolação, eu já vou mostrar aqui pra vocês o PDA do Vitrine 8. Ele vazou aí, né? A VP vazou e a gente já conseguiu ver qual PDA será. Só vou pedir uma coisinha pra você antes de mostrar o PDA. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, que isso é muito importante aqui pra nós. Agora eu vou colocar a foto aí do PDA pra vocês verem e vou comentando sobre todos os detalhes desse PDA. Bom, como vocês podem ver aí na foto, ele é todo da linha Murano. E eu sei que muita gente vai comentar que é o mesmo PDA púrpura real que veio há pouco tempo atrás. Gente, é exatamente as mesmas peças, só mudaram a cor e a decoração, né? Eu amei demais essa cor. Eu achei uma cor, assim, diferenciada, muito bonita. Eu não me lembro de ter visto outras peças dessa cor da tapoer. Então, eu gostei bastante da cor e também gostei do detalhe aí da decoração. Mas, assim, eu concordo com a maioria que a tapoer poderia trazer aí modelos diferentes. Tem tantas opções aí de tapoer que daria pra montar vários PDAs aí diferentes pra gente ter mais diversidade aí nas peças. Mas, na cor, eu achei aí que a tapoer arrasou nesse PDA. E ele é da linha de Servir, então é pra você fazer aquela mesa posta linda. E ele veio com 10 peças. Então, vamos lá ver quais peças são desse PDA. Ele veio, vai vir, uma jarra Murano de 2 litros. Vai vir também 4 copos de 500 ml cada. Esse copo Murano é uma capacidade ótima. Ele tem tampas também. Eu gosto muito dos copos que vêm com tampa, porque você consegue transportar. Então, eu gosto bastante desse copo do copo Murano. E também vem 5 tigelas Murano. Uma delas é de 4,3 litros. Outra de 2,5 litros. A maior zona de todas de 7,5 litros. Que essa é assim pra servir grandes quantidades. Outra de 1,3 litros. E uma menorzinha, pequenininha, de 200 ml. Que eu amo essas Muraninhos. Tem muita gente que coleciona essas Muraninhos. E eu tenho certeza que vai amar essa cor. Bom, gente. Esse será o PDA do Vitrine 8. Não vá embora desse vídeo sem deixar o seu comentário. Eu quero muito saber o que você achou. Escreve pra mim. Fala se você gostou da cor. Se você queria que fosse outro modelo de PDA. Fala pra mim a sua sugestão de PDA. Qual PDA que viesse que você iria amar. E também eu vou amar se você deixar um like no vídeo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E em breve eu volto com novidades.